Olha aí você de casa, de volta com os segredos do chefe desta sexta-feira. Hora da gente montar esse prato final, essas deliciosas costelas que a gente fez no molhinho barbecue. Também as batatas, tá? Primeiro, deixa eu colocar aqui pra gente ir arrumando as costelinhas deliciosas, né? Eu gosto de colocar a mais fininha assim, mais feiosinha, por baixo, pra esconder. Depois a gente põe as bem bonitonas assim por cima, né? Pra ficar uma apresentação bonita do prato, né gente? Ninguém é bobo nem nada. Vamos lá. Esses pedacinhos menores aqui. Você pode pôr aqui por baixo. Ó. Aí por cima já vem caprichando, hein? Olha isso aqui. Que perdição. Olha que delícia. Essas costelinhas, hein gente? Gostosas demais, né não? Costelinhas deliciosas. Bolinho você põe pra servir à parte, tá? Molho barbecue a gente não joga por cima não, a gente serve à parte. E esse molho que é rústico, então, de barbecue, é muito gostoso. Agora, a gente vai só arrumar aqui as batatas, porque depois a gente põe o molhinho de mostarda com esse caramelo do açúcar mascavo, o alecrim. A gente põe depois que a gente arruma as batatas na travessa, tá? Se você deixar a sua batata muito cozida, você não consegue deixar ela inteira bonitinha, tá bom? Então, muita cautela na hora em que você for cozinhar as suas batatas pra fazer essas batatas rústicas, tá? Olha isso. Que delícia, hein gente? Ó. Pegar aqui um pouquinho do molho agora. E joga por cima. Tá de bom tamanho. Vamos decorar o prato? Pra gente encerrando. Agradecendo o carinho da sua audiência. Meus amores, mais uma vez, muito obrigado por uma semana em nossa companhia. Tenham todos um excelente final de semana. Aproveite o final de semana, obviamente, pra fazer umas receitinhas bem gostosas aí pra sua família, né? E aproveitar, obviamente, pra visitar tanto o nosso canal no YouTube, que é o canal Segredos do Chefe, quanto também o nosso blog de receitas, que é o segredosdochefe.com.br pra que você possa preparar no final de semana receitas como essa, tá? Na sequência, você fica com o Tambaú Notícias, primeira edição. Beijo! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.